Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como vão, meus amados irmãos? Está um comentário aí, né, da candidata a presidente da república, a Kamala Harris, que ela fez algo no seu comício que deu o que falar. A gente vai ver o vídeo do seu comício e depois outra mensagem poderosa pra você. Queridos, se liga só no vídeo. Olha, o povo gritando, eufórico, por que ela disse. A sua atitude. Olha bem aí. E o povo gritou mais ainda. Presta atenção, novamente. É esse o vídeo a qual nós vamos reagir no dia de hoje. Talvez você está vendo o vídeo aí e não está entendendo nada do que a Kamala disse, né? Mas eu vou aqui explicar pra você em breves palavras. Ela estava no seu comício a presidente, né? Ela é candidata a presidente da república dos Estados Unidos da América. Uma nação forte, uma nação grande, uma nação que é cristã, tem seus princípios voltados à palavra de Deus. E ela estava ali no seu comício. Quando, de repente, um homem se levanta e diz, Jesus, ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. E ela, voltando pra aquele homem que estava ali na plateia, disse, O seu lugar não é aqui. O seu lugar é num outro comício no final da rua. Quem sabe eu te expulse daqui. Palavras de Kamala Harris. Foi isso que aconteceu. E aí, meus amados? Eu pergunto pra você. O que você pensa da atitude da Kamala Harris? Ela agiu certo? Se ela agiu certo, deixa aqui nos comentários. Agora, se ela agiu errado, se você não concorda o que ela fez, deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Pois bem, nós vamos lá, queridos. Você já viu aquela expressão? Está até na palavra de Deus? Que a boca fala do que o coração está cheio? Pois é. Foi o que aconteceu aqui com a Kamala Harris. Queridos, dias antes, ela estava numa igreja, lá na Geórgia, e foi convidada a pregar a palavra de Deus. Ela pregou a palavra em Gálatas. A igreja toda aplaudiu, né? Oh, glória, glória a Deus, glória a Deus. Olha, essa é uma mulher de Deus. Essa é uma serva de Deus. Estou todo arrepiado. Oh, aleluia. Pregando a palavra. Até aí, normal. Mas, dias depois, a sua máscara caiu. Ela não aguentou. Falou que estava no seu coração. Porque ela é comunista. Ela é esquerda. E nós sabemos que o comunismo, o maior inimigo do comunismo, é o cristianismo. E ali, queridos, ela não aguentou. Pediu para que aquele cristão saísse dali. Agora eu te pergunto. Que serva de Deus é essa? Que manda um cristão sair? Dias antes de ter pregado a palavra de Deus. Que amor de Deus é esse? Que amor de Deus é esse? A gente conhece o fruto, meu amado. Da árvore. Aliás, a gente conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom ou se o fruto é ruim. E nós sabemos que o pessoalzinho que dá tchau com a mão esquerda, eles têm várias ideologias que querem implantar nas nações. E ela, a própria Kamala, ela é a favor. Sabe do que ela é a favor? Do que as mulheres grávidas tirem os seus bebês do seu ventre e jogue na lata do lixo. Você já sabe a palavra que eu quero dizer para você. É isso o que ela pensa. É isso que ela quer implantar nos Estados Unidos. Que cristão que é esse que é contra a vida? Que cristão que é esse que é contra a família? Que cristão que é esse? A máscara de Kamala Harris caiu nos Estados Unidos. que não é diferente, meus amados, aqui no nosso país. No Brasil. No Brasil. Aonde que, nesse domingo, em várias cidades do país que haverá o segundo turno, preste atenção em que você vai votar. Você tem que votar numa pessoa a qual é a favor da vida. A qual é a favor da família. Uma pessoa que vai lutar pelos seus princípios e pelos seus valores. Agora, se você votar no pessoalzinho da mão esquerda, depois não reclame. Depois não chore. Você está vendo o que está acontecendo com a nossa nação. Com o Brasil. Só Deus para ter misericórdia. E a gente sabe que Deus está tratando a nossa nação. E isso não foi em vão que aconteceu. Isso não foi o acaso. Aconteceu porque Deus está tratando com a nossa nação. E você vê, nesses dias, vários servos de Deus tocando nesse assunto sobre a política aqui no Brasil. Queridos, não é para trazer Ibope no canal do YouTube. Não. Há vários cristãos falando os mesmos assuntos. É porque Deus quer tratar a política aqui no Brasil. E Deus só vai tratar a política quando a igreja entender o seu papel. De quando a igreja, nós cristãos, entender o nosso papel e se levantar com homens e mulheres ousados. Como João Batista. Que ia perante o rei e falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Num mundo, hoje em dia, a qual, se você fala dessa forma, você até pode virar a primeira capa do jornal de amanhã. Por causa dos ativistas. Ai, não fala dessa maneira porque está me machucando. Ai, não fala assim. Porque o errado é certo e o certo é errado. Mas nós temos que defender o conservadorismo. Nós temos que defender os nossos princípios e valores. Nós temos que se levantar. Por muito tempo, a igreja se levantou e disse, olha, a política é do diabo, a TV é do diabo. E o diabo se aproveitou dessa situação. A qual passou por anos pregando na TV através da novela baixarias contra a família, contra o homem, contra a mulher. E a igreja, só falando, está amarrado. Queridos, e Satanás, ele tomou posse espiritualmente desse reinado, desse mundo. Mas nós temos que nos levantar como igreja nesses dias e entender o que Deus está falando conosco e pregar as boas novas do evangelho para os políticos. para que Deus conserte a política suja desse país. Como que Deus vai levantar, como que Deus vai arrumar a política suja desse país, você deve estar se perguntando. Quando tiverem lá verdadeiros homens temente a Deus, que não se vendem, que não se vendem, que não se corrompem, como José do Egito, ele não se vendeu. Deus deu sabedoria para ele governar o Egito. Como Daniel que passou por quatro reinados e Deus deu sabedoria a Daniel passar por esses quatro reinados. Neemias também foi um ótimo governador. A Bíblia tem vários exemplos como o rei Davi que Deus deu sabedoria para governar enquanto estiveram sobre essa terra. E hoje sobre a terra está precisando de homens assim. Tem uma minoria lá em Brasília, mas são homens que precisam estar lá para defender a igreja, para defender a família, para defender a palavra de Deus nos dias de hoje. Então, queridos, Domingão está aí, segundo turno em muitas capitais do Brasil. Puxe a ficha do cidadão. Ah, mas eu não gosto dele. Queridos, não é para você gostar da pessoa e muito menos idolatrar a pessoa. É para você votar nos seus valores, nos seus princípios a qual você acredita, a qual esse candidato possa ser que tenha os mesmos valores e princípios a qual você acredita. Então, é isso que você tem que fazer e não votar naqueles que dão um tchauzinho com a mão esquerda. Amém? É essa a mensagem de hoje. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.